Galera, vou fazer um vídeo aqui, vou começar um vídeo deste cross que a gente está mexendo Esse carro veio de Itu, ele saiu da concessionária com uma série de problemas Serviço feito na concessionária, tá? Segundo o cliente, o friso lateral eles tiveram que trocar E prenderam na posição errada, mas o mais grave é isso Eles tinham colocado o sensor de estacionamento daqueles universal no para-choque O cliente não gostou, eles trocaram o para-choque do carro Só que no desmontar, aqui ó Eles quebraram a presilha aqui do acabamento e colaram com o Super Bonder, tá vendo? Super Bonder escorrido aqui E eles não falaram nada para o cliente Danificaram a peça, né? Então a gente vai fazer a remoção do para-choque para colocar o sensor embutido Ok? Esse outro acabamento desse lado está com as presilhas todas quebradas A gente vai tentar recuperar o acabamento E vamos instalar multimídia, uma Icon Atom Agora o pessoal da Volkswagen está lançando Falando que você precisa necessariamente comprar o rádio deles Porque senão os comandos de volante não vai funcionar, enfim Vai funcionar sim, tá? A gente já tem inclusive o esquema para fazer funcionar Tá bom? Eles estão querendo te forçar Se fizerem isso contigo Faz a reclamação no Procon Porque isso é uma venda forçada Uma venda casada Isso é proibido por lei Beleza? Esse carro aqui a gente vai fazer Depois que a gente terminar de fazer ele todo A gente vai colocar o... A câmera original De maçaneta Vai ficar bem legal Depois que a gente terminar A gente posta pra vocês aí, beleza? Para-choque Vamos fazer a colocação do sensor E a multimídia aí Mais alguns itens Tá bom? Depois a gente volta aí com o vídeo Valeu Galera, vamos lá Voltando aqui, ó Multicross Beleza? A gente fez a colocação da câmera de ré Original na maçaneta Tá? Que vem no Highline O sensor de estacionamento é multido Tá? Ele não é integrado à multimídia Tá ok? Fizemos também A colocação da multimídia E eu já vou Vim aqui nessa parte E A câmera frontal Que vai embaixo da placa aqui, ó Ok? Fizemos também A instalação As Cicross 2021 Elas estão vindo agora Que o pessoal falou que vem com Com o comando de volante desativado Essa daqui O cliente trocou o volante Ele botou o volante da Highline Então ela funciona tudo Não funciona Pelo que ele me falou Não funciona o piloto automático Aí ele fez a instalação do piloto automático por fora Que dá pra fazer também Tá? Colocamos ali O sensor Como ele não é integrado Ele tem o display do sensor Que vai Do sensor embutido E a instalação da central multimídia Tá? Que é uma Icon Atom Octa-core Intel Com 2 GB de RAM E 6 GB de memória interna Aqui o cliente mandou envelopar Essa parte do painel Tá vendo? Eu particularmente O problema do envelopamento Nesse painel bruto É que ele ressalta Toda essa textura do plástico Tá vendo? Então aqui na parte da multimídia Até que Que passa Ali o acabamento Eu particularmente Acho que ficou um pouco prejudicado Então o cliente falou Que vai tirar o envelopamento E vai mandar pintar Falou que tem uma pessoa Que vai pintar pra ele Tá? Aqui é uma Icon Atom Octa-core Intel Com 2 GB de RAM 16 GB de memória interna Tá? Tela Full Touch de 9 polegadas Android 9.0 TV Full HD Apple CarPlay Já integrado na própria multimídia Tá ok? Os comandos de volante aqui Estão 100% funcionais Tá? Pra quem tá pegando o modelo 2021 Que é o modelo novo agora Que a Volkswagen faz você assinar um termo Dizendo que você tá ciente Que os comandos de volante não funcionam A gente já consegue fazer funcionar, tá? Então Fique despreocupado E sem afetar a garantia do carro Pode assinar o que eles quiserem lá Agora o que eles estão querendo fazer É forçar você a pagar 6 mil reais 5 mil reais 6 mil reais Naquela porcaria daquele rádio deles Que realmente não vale nada Tá? Aqui A câmera de ré Foi a câmera de ré da maçaneta Vocês já viram 100% Fica tudo originalzinho Desengatou Entra a câmera frontal Ela vai ficar de 10 a 12 segundos E depois ela volta automaticamente Pra última função Aqui a gente ainda não regulou A câmera tá de ponta cabeça Tá? Mas é só pra vocês verem o funcionamento Beleza? Central 100% plug and play Não corta fio Não faz nenhuma adaptação Mantém toda a originalidade E toda a garantia do carro intacta Beleza? Então a gente tem aqui O menu principal da central Rádio AM FM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Você consegue baixar sua agenda de telefone E também reproduzir arquivos de áudio Que você tenha na memória do celular Ou algum aplicativo de áudio Deezer, Spotify Você consegue reproduzir normalmente Aqui a gente tem o GPS Waze Essa central tem dois tipos de GPS Pessoal Ela tem o GPS online Que é o Waze E o Google Maps O Waze tá aqui O Google Maps tá aqui E ela tem o iGo Que é um GPS offline Você não precisa de internet Pra tá utilizando ele Porém Se você tiver conectado à internet Ele também vai te dar As rotas Desvios de rotas E fazer atualização online dos mapas Tá Ele vai normalmente Voltando aqui pro menu principal Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo Num pendrive Você vai reproduzir normalmente Lembrando Se o carro tiver USB original Ele continua funcionando E você passa a ter mais um adicional Dentro do porta-luvas Tá ok E aqui a gente tem o cardápio do Waze Comprou o central Android Primeira coisa que você faz Vai lá na Play Store Coloca lá seu Gmail Sua senha Tá Ele vai permitir Que você atualize Os aplicativos já existentes Na central E ao mesmo tempo Baixe novos aplicativos Tá Então ela já vem Com o Google Maps É Netflix Ferramenta de pesquisa Do Google Google Chrome Pra navegar na internet Aqui a gente tem O Waze Spotify Youtube Tudo pronto pra uso Tá Aí você baixando Novos aplicativos Você pode passar Prime Video Telecine Play Tudo normalmente Sem nenhuma dificuldade Beleza A central fica 100% funcional Aqui A gente tem A parte Das funções originais Do carro Tá Se for a versão Highline E tal Ele Em todos os O As funções originais Que você tem No rádio original Do carro A central assume Aqui a parte Do computador de bordo Consumo Tá Então você tem aqui É Ainda tem meio tanque Tá Faz toda a leitura Do Do computador de bordo Do carro Isso é uma coisa Que o pessoal perguntou Nos outros vídeos Eu não Acabei não olhando Tá Mas Ele mostra aqui Quanto você tem Ainda de combustível A distância Que você percorre Com esse combustível Tá Então tudo Marcando aqui Direitinho Tudo 100% Beleza Central não corta fio Não faz nenhuma adaptação Mantém Toda a função Original do carro Tá Tudo 100% Galera Então tá aí A central Do T-Cross Essa central Ela serve no T-Cross No Virtus E no novo Polo É exatamente O mesmo equipamento Beleza Então tá aí Instaladinho Esse carro Nós fizemos então A central multimídia Sensor de estacionamento Embutido Dá até pra fazer O sensor embutido Na Integrado Na multimídia Mas aí ele sai Mais caro Tá ok Mas é uma opção Eu particularmente gosto Do sensor convencional Não vejo problema algum E Como se diz A TV aqui é uma TV Full HD Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma particularidade desse carro Acho que é isso gente Esse carro começou a chegar agora pra gente Então você sabe Se você comprar a versão Que eles estão dando lá o termo Pra você assinar De que o comando de volante não funciona Traz pra gente Que a gente faz funcionar Tá bom Esse daqui particularmente O cliente trocou o volante Botou do Highline E eu achei que ficou bem legal Ficou bem bacana mesmo Só que é tudo investimento né Às vezes não Não sei até que ponto Vale a pena Tá bom galera Então qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde E tá aqui ó O diferencial da Icon O Android é 9.0 Não tem nada de mais Mas vamos aqui ó Cadê? CPU Processador Intel Não precisa falar nada né Processador mais top que tem no mercado Central Opta-core É a melhor de todas S200 é boa Cronos é boa Mas não são iguais a Icon Essa é a grande realidade Beleza? Qualquer dúvida É só entrar em contato com a gente Pessoal Valeu Obrigado